Achas que sabes tudo sobre fitness? Talvez não. Fitness é uma fonte natural de fibra e cada floco estaladiço e delicioso é feito com trigo 100% integral. Naturalmente. Mais uma boa razão para te sentires bem. Call Fitness. 10 amigos. Vários desejos e um objetivo. Belezinha. É hoje que eu fico rico. Ganhar na loteria. Quem tem fé consegue o que quer. Esse é... O Bolão da Amizade. É hoje, gente. É hoje que a gente ganha. Eu estou sentindo, hein? Eles apostam que o sonho está apenas a alguns números de distância. Toca, Zé. Toca aqui. A gente vai ganhar, gente. E não se cansam de tentar a sorte. Faz dois anos que a gente joga. Não conseguimos fazer nenhuma quadra. Está faltando alguma coisa. Vamos fazer um pacto. Ah, não. Que pacto. Olha aqui, arrepiou, gente. Que pacto. Parece filme de terror, isso. Que os 10 amigos se encontram e daqui a pouco vê aquela serra. Tá, 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 tá. Matando todo mundo. Não, não, não. Será que a sorte pode estar ao lado do perigo? O que é isso? Tchau, tchau.